É a palavra da vida, por isso ela vai levantar você, não importa onde você esteja, o que quer que você esteja fazendo, essa é a palavra da vida e eu não tenho a menor dúvida que ela vai levantar você. Olha só, eu tenho aberto aqui comigo, na Bíblia, no Velho Testamento, o Segundo Livro de Crônicas, e é no capítulo 33 do Segundo Livro de Crônicas, assim como no Segundo Livro de Reis, no capítulo 21, que se narra a história de um rei de Israel chamado Manassés. E é uma história insólita, é tenebrosa. Se diz que ele começou a reinar garoto com 12 anos de idade e cheio de caprichos no coração. O estranho é que ele era filho de um homem muito bom, de um rei chamado Ezequias, e algumas das coisas mais extraordinárias do Velho Testamento acontecem na vida de Ezequias, no que ele promove, no que ele realiza, como ele acaba com a idolatria em Israel, acaba totalmente com a idolatria de Acais, por exemplo. E ele era jovem de 25 anos de idade quando começou a reinar e fez o que era reto, fez o que era bom perante o Senhor, o rei Ezequias, diz aqui o capítulo 29. E ele restaurou todas as coisas, o templo, o culto, purificou os sacerdotes, os levitas e convidou-os a se santificarem a Deus. Deus disse que não era possível servir a Deus com gente tão porca de alma, tão suja de motivações quanto aqueles sacerdotes e levitas. Então realizou a purificação do templo, tirou todas as imundícias, tudo que tinham colocado lá, todo o sincretismo que tinham realizado dentro do templo do Senhor, e ele restabelece um culto, um culto limpo, um culto sem paganismo e sem loucuras, sem possessões demoníacas praticadas em nome de Deus. Fez tudo isso e celebrou a Páscoa, como há muito tempo não se tinha celebrado. E ele fez com toda a pureza, com toda a alegria, toda a obediência feliz que cabia no coração dele, ele assim realizou a Páscoa e restaurou as contribuições para a manutenção do serviço do culto, dos sacerdotes e dos levitas, mas com ordem e com controle e com auditabilidade, coisa séria. E ele enfrentou o rei Sinaqueribe, que cercou Jerusalém e o provocou e o humilhou. Ele era impotente para enfrentar, mas ele pediu socorro a Deus, e o Senhor Deus estendeu a mão sobre o Sinaqueribe. A gente vê a narrativa disso em 2ª reis 18, em Isaías 36, em também em Isaías 36, do verso 4 ao 22, os detalhes disso aí, e de como o Senhor trouxe livramento a ele de maneira totalmente inusitada e destruiu o exército dos assírios, enviou o seu anjo e destruiu o exército dos assírios. E o exército dos assírios foi uma coisa chocante. Quando eles acordaram no dia seguinte, encontraram 185 mil soldados do exército de Sinaqueribe mortos. E há um texto que diz que eram os oficiais especialmente. E o nome de Ezequias foi enaltecido entre as nações por causa da coerência dele, até que ele ficou doente, provavelmente com um câncer, começou a morrer. E ele pediu socorro a Deus através do profeta Isaías. E Isaías disse que ele não morreria, que o Senhor Deus tinha atendido a oração dele e lhe daria mais 15 anos de vida. E mandou que ele passasse uma pasta de fígado, de figo, na doença, na úlcera que já brotava do lado de fora. E ele passou e ficou completamente curado. Mas isso trouxe algo ruim no coração de Ezequias. Ele ficou insobervecido. Era tanta coisa boa de Deus na vida dele que o cara deu uma surtadinha, muito de leve. Mas deu, deu sim. E isso desagradou a Deus. Porque o que aconteceu foi que ele reuniu os embaixadores e as embaixadas de outros reinos e mostrou a sua glória, as coisas que ele tinha reunido como tesouros. E depois, todavia, de se cumprir a promessa de Deus e dele ter tido mais 15 anos de vida, ele faleceu. Aí ele já tinha um filho. E a gente pensa que um filho de um cara assim, tendo visto todos os atos bons, todas as fidelidades, todas as seriedades do pai em relação a Deus, em relação ao povo, tendo observado o nível de espiritualidade santa, pura e leve que o pai praticara com gravidades em relação à prática mais leveza de espírito diante de Deus. A gente esperaria que o filho que nascesse desse cara fosse um homem no mínimo como ele, não é? Mas não foi. Não foi. Nasceu-lhe um filho chamado Manassés. E Manassés tinha 12 anos, 12, 12 aninhos, é. 12 aninhos. Ainda estava no nível da pedofilia. Quem fizesse mal a ele era pedófilo, para você ver como ele era uma criança. 12 anos. Quando ele começou a reinar, e reinou 55 anos. Foi um tempo longo, longo. Eu tenho 65. O cara ficou viciado em reinar. Reinou 55 anos. Em Jerusalém. E ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos pagãos que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Então, tudo que o pai dele tinha derribado, tinha posto no chão, ele levantou outra vez. Você conhece essa história? de determinados filhos, que mesmo tendo tido pais maravilhosos, existem para refazerem tudo o que seu pai chamou de ruim, tudo o que o pai chamou de maligno, tudo o que o pai disse que não era para ser feito. O filho vai e só ergue. Levanta. Ergue as abominações. Torna a edificar tudo o que o seu pai havia derribado. todos os cultos malignos, todas as invocações perversas que antes de seu pai se fazia, após seu pai foi tudo extinguido, agora vem ele e levanta tudo outra vez. E, além disso, ele se prostra diante de todo o exército dos céus, ou seja, de todos os cultos que se podia conceber, de tudo o que se pudesse chamar de Deus ou de poder sobre sua cabeça, a ele se dobrou e edificou altares a essas deidades, a essas divindades que nada eram, corrompeu por inteiro o nome de Deus, em Jerusalém, fez o que o seu pai nem tinha encontrado para derribar, ele edificou com muito mais sofisticação cada coisa, cada altar. Aí lá está ele aqui, fazendo coisas ruins, cultuando todos os deuses e fazendo colunas e edificações e altares de culto a essas divindades variadas e diversas, o que quer que se pudesse inventar, ele construía um altar para nele cultuar a tal divindade. e ele fez muito pior do que isso, ele queimou alguns dos seus filhos, queimou, pegou as crianças, amarrou, deitou nos altares consagrados a esses deuses, queimou as crianças, aquele cheiro de carne e de filho, queimando no altar, dedicados aos deuses perversos, malignos, que o Senhor ordenara que não existisse entre eles e seu pai Ezequias, tinha afastado isso tudo, limpado tudo, diz Israel, mas ele vem e reconstrói e ainda entrega seus filhos como oferenda, lá no vale, chamado Vale de Inom, onde eu vou muito e prego muito, é também um lugar que depois veio a ser conhecido como inferno, Gê e Inom, Gê é o vale, vale de Inom, Gê e Inom, mas as pessoas falavam Gê-ena, Gê e Inom acabou virando Gê-ena, e na tradução do Novo Testamento, da conversa aramaica para a conversa grega, o inferno acabou sendo chamado de Gê-ena, Gê e Inom, que tinha toda essa história de malignidade de Marassés, e era também onde naqueles dias se queimava o lixo da cidade, então juntaram-se esses fenômenos malignos e o lugar ganhou o nome de Gê e Inom, que já era o nome original, mas ganhou essa nova conotação, agora não era Gê e Inom, era Gê-ena, que o povo falava correndo, e Gê-ena virou uma designação de inferno, lugar onde o fogo queimava o lixo, de Jerusalém, de dia e de noite, e a mãe de Marassés tinha também imolado seus filhos, ele faz isso no vale de Inom, e também adivinhava, pelas nuvens, ele era agoreiro, ou seja, ele fazia urucubacas as mais diversas e despachos, contra as pessoas que ele queria matar, contra aqueles que ele queria destruir para tomar-lhes as propriedades, para roubar-lhes o poder, ele praticava também as feitiçarias, poções mágicas encantadas, ele pretendia com elas manipular o curso da vida do próximo, e tratava com necromantes, com aqueles que fazem suas adivinhações a partir de cadáveres e de corpos de mortos, olha o nível de morbidez, de doença mental, espiritual e psicológica que habitava a mente e o coração desse homem, fazia todo tipo de negócios com os feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, e fazia isso deliberadamente, com consciência, isso é que é o problema, ele não era um homem sem consciência, ele era um homem com consciência, ele era filho de Ezequias, ele sabia de tudo, ele tinha ouvido tudo, ele tinha visto tudo, e o texto bíblico diz que ele fazia isso com consciência para provocar a ira do Senhor, o cara, o homem, estava em guerra contra Deus, contra a verdade, contra o ensino da palavra, como eu conheço aqui, está aqui, está aqui, a gente está falando para três, quatro plataformas, e algumas milhares de pessoas na soma dessas plataformas nos assistindo agora, fora aqueles muito mais que vão nos assistir depois, e que são pessoas que resolveram ficar com raiva do Deus dos seus pais, no caso aqui, no caso de Manassés, o Deus do pai dele era o Deus da verdade e da justiça, e o pai dele era um cara sem excessos, ele apenas tirou o que não devia estar em Jerusalém, nem no templo do Senhor, nem na casa do Senhor, mas ele não propôs nenhuma realidade nova, ele não trouxe nenhuma invenção, ele só fez o que de mais simples possível tinha que ser feito na casa do Senhor, mas o filho dele, à medida em que ele limpava isso tudo, o filho desenvolveu, a alma é estranha, a alma é complexa, a alma é inexplicável, num certo sentido, depois que aconteceu, aí a gente arranja as teorias, mas antes de acontecer, quem é que com consciência poderia prever isso? Que enquanto o pai fazia todas essas coisas boas, no coração do filho elas estavam sendo introjetadas, instiladas com muito ódio, com muita raiva, com muita ira, e que no coração dele, ele dizia, no dia que eu tomar o lugar do meu pai, eu vou fazer tudo de novo, tudo aquilo pelo que ele viveu, eu vou viver contra, e aqui entre nós tem um monte de filhos, independentemente do pai ter sido legal, equilibrado, exagerado, ou fanático, não interessa, tem muito filho que decidiu existir contra, contra o pai, contra as crenças do pai, às vezes, aqui entre nós, particularmente, tem muito pai com crenças fanáticas, mas há muitos filhos que resolveram transformar a sua atitude em algo infinitamente mais revoltosa, incompreensível do que as ações do pai poderiam jamais explicar, você não concorda comigo? Quem sabe você é essa pessoa também, e aí ele continua a fazer essas coisas e o Senhor falou com ele, aqui se diz que ele fez errar a toda uma geração, ele foi um cara que corrompeu uma geração inteira, quando ele assumiu a liderança, e Israel aqui era Estado e era Igreja, era Estado e era culto, era religião, isso tudo estava fundido, quando ele assumiu esse Estado Igreja, esse Estado culto, ele fez uma geração inteira se corromper, é como eu tenho visto nos meus quase 50 anos de ministério, gente que se levantou para fazer uma geração inteira se corromper, isso é muito sério, o cara se levanta e quando ele se levanta e toma o poder, ele faz milhares, milhões de pessoas se esquecerem do Evangelho e se corromperem seguindo coisas que Jesus nunca ensinou, aqui entre nós são milhares os que se levantaram contra a fé dos seus pais, acharam tudo careta, e ainda que seus pais fossem fanáticos, eles se tornaram piores do que os seus pais, edificaram aquilo que seus pais derribaram e transformaram em culto aquilo que seus pais abominaram e vieram a fazer uma geração inteira do povo se corromper, se destruir, e me veem aqui muitos pastores, eu sei que eu sou assistido por centenas de pastores ou aqui na hora ao vivo ou depois milhares de pastores, é com você que eu estou falando, você que se levantou para fazer tudo aquilo pelo que se lutou antes, se deu a vida antes, tudo aquilo que em razão do evangelho se derribou, você veio e edificou, que tragédia, como você corrompeu milhares de indivíduos e quem sabe você é um desses milhares que foram corrompidos e caiu numa alienação tão grande que não sabe nem o que é o evangelho, só vai seguindo o que Manassés manda sem saber nem porquê, mas vai pelo que o Senhor cirou contra ele e os príncipes do exército do rei da Síria vieram e o prenderam e o levaram com ganchos a pé até a Síria milhares de quilômetros de distância amarraram-no com cadeias e o levaram até Babilônia, até o Iraque andando no chão com bolhas no pé com a bunda de fora amarrado com cadeias preso por ganchos levado para Babilônia lá em Babilônia chegando olha só preste atenção preste atenção então ele o queimador de filhos o construtor daquilo que o pai derrubou porque era abominação ele Manassés angustiado você veja que ainda tinha sobrado uma coisa divina nele o poder da angústia ainda tinha sobrado algo divino nele o poder da angústia o poder da angústia é uma benção porque tem gente que não se angustia com nada são os psicopatas os sociopatas não sentem nada mesmo nessas circunstâncias eles acham que tem razão eles ficam buscando uma saída para cair fora e fazer pior eles ficam com ódio da disciplina mas Manassés que tinha tido a coragem de fazer todos esses horrores e ainda queimado seus filhos estranha mente nele sobrar ainda a benção da angústia a angústia é uma benção se você vê essas pessoas que vão presas especialmente homens ricos poderosos alguns entraram e saíram da prisão sem angústia no máximo tiveram depressão vinculada à ira ao ódio que tiveram por terem sido presos e se deprimiram achando que não mereciam e saíram exatamente do jeito que entraram sem transformações porque faltava a eles essa benção da angústia a angústia que coisa maravilhosa é a angústia é você ainda ter o poder de depois de anos de erros e de acumulações tendo sido disciplinado preso levado em ganchos em cadeia a pé milhares de quilômetros chegado lá com os pés em carne viva com os pulsos e as canelas feridas a cara queimada bolhas no rosto bunda de fora jogado numa cadeia gelada fria de pedra o coração dele se encheu de angústia é uma benção quando a gente ainda consegue se angustiar de maneira quebrantada de maneira triste de maneira arrependida quando a gente consegue se angustiar ainda reconhecendo o estado da nossa loucura que benção é essa angústia que lhe levou essa angústia o levou a suplicar então ele suplicou suplicou orou compungida contida aflita e desesperadamente ao seu Deus deveras demais excessivamente suplicou ao Senhor seu Deus e muito tudo aqui é superlativo suplicou deveras muito se humilhou perante o Deus dos seus pais perante o Deus de Ezequiel Ele botou a cara entre as pernas e falou o pai dele tinha morrido há muito tempo mas ele falou papai papai perdão papai perdão Senhor Deus do meu pai Ezequiel me perdoa só que foram dias de choro de agonia de lágrima de angústia indizível indizível de súplica incessante jogado ao chão rastejante derramando todas as lágrimas que já não tinha em arrependimento incompartilhável diante de Deus ele clamou ao Deus dos seus pais e fez-lhe oração e olha só o absurdo a gente não está no novo testamento isso não é um Herodes arrependido nem um César arrependido nem um proponso arrependido não a gente está no auge do velho testamento no auge no auge no auge no auge e o que se diz é que no meio de tudo isso a graça sempre foi maior do que a lei pela lei esse homem tinha que ser morto apedrejado se caísse na mão dos israelitas deveria ser apedrejado e se a justiça dos assírios fosse executada ele deveria ser morto mas olha só em meio a toda essa circunstância horrorosa indizível num tempo ainda tão primitivo se fosse hoje em dia se contasse essa história aqui nesse programa aqui no papo de graça e eu dissesse que um cara que foi um político horroroso não precisava ter sido nem a cutícula de manassés mas horroroso ideologicamente contra o que você crê tinha se arrependido e tinha mudado de mente e agora estava seguindo o evangelho você não iria nem querer saber pra você bandido bom é bandido morto político bom é político preso e humilhado você mesmo sendo crente já não tem mais alegria na possibilidade de que um bandido se converta você nem crê mais nisso você perdeu a fé você não crê mais que homens públicos importantes possam se arrepender se converter e mudar de vida de verdade segundo o evangelho e em relação a cuja mudança você seja agora forçado a esquecer tudo mais e tratá-lo com toda reverência respeito aceitar a sua novidade de vida apesar de todo o passado ideologicamente feio você não consegue mais isso porque você ficou horrível você ficou pior do que Manassés admite essa verdade mas olha só o que se diz que ele angustiado clamou ao Senhor tudo isso fez oração e Deus 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 o meu Deus não seja o seu seu é horrível seu Deus é uma bosta perverso mesquinho cheio de ódio inspira ódio separa polariza teu Deus é o diabo teu Deus é o Deus da raiva é o Deus da ira é o Deus da punição é o Deus da sentença é um Deus Jeromine cheio de raiva cheio de ódio em nome do Senhor é o teu Deus é o teu Deus eu digo em nome de Jesus é o teu Deus o Deus perverso é o teu o meu Deus em qualquer tempo nunca aguentou ver um ser humano quebrantado angustiado arrependido de dia e de noite com o coração partido e o espírito vergado eternamente diante de Deus o meu Deus não suporta ver ninguém assim que ele acolhe que ele abraça que ele perdoa que ele esquece que ele esquece as transgressões ele esquece as transgressões eu estou falando de Manasset desse cara que você nunca conheceu provavelmente ninguém igual eu já até pior eu já e até piores mas é desse monstro que a gente está falando e se diz que o Senhor Deus se tornou favorável ou seja favorável significa gracioso manifestou graça favor e merecido isso aqui se você não entender o significado de favor e merecido aqui na vida de Manasset você não vai entender o significado de graça nunca mais na vida nunca mais na vida graça favor e merecido o Senhor derramou graça para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para casa então reconheceu Manasset que o Senhor era Deus aí ele voltou para casa e resolveu refazer tudo o quanto ele tinha destruído tudo o quanto o pai tinha feito ele reergueu todas as coisas aboliu de Jerusalém de novo tudo o que o pai tinha abolido retirou do meio da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos derrubou os altares consagrados as divindades mais estranhas mais perversas que se possa imaginar restaurou o altar do Senhor restaurou o culto e aí chegou o dia dele morrer e é interessante que ele é um homem que fica conhecido pela sua oração presta atenção no que eu estou dizendo eu estou falando já há um tempão mas não faz mal não o horário é meu eu estou aqui para quem quiser me ouvir ele fica conhecido pela sua oração Ezequias também ficou conhecido não pelas obras que fez mas pela sua oração como o Senhor ouviu como o sol retrocedeu no relógio de Acais 10 graus como ele foi poupado daquele câncer como ele ganhou uma extensão de vida são pessoas que fizeram obras físicas extraordinárias mas ficaram conhecidas pela sua oração porque quem anda com Deus fica conhecido não pelas coisas grandiosas e materiais que faz mas fica conhecido pelas suas orações e o pai dele ficou conhecido pelas suas orações e agora ele que é o antepai também depois de se converter ao espírito do entendimento do arrependimento o que se diz é basicamente o seguinte no verso 18 está aqui quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos profetas que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel e diz que tudo isso está na história dos reis primeira reis segunda reis você pode ler lá a sua oração olha como ele ficou conhecido pela sua oração a sua oração e como Deus se tornou gracioso favorável derramou graça sobre ele e também todo o seu pecado que foi perdoado e toda a sua transgressão que foi coberta e os lugares onde edificou altos e colocou poste ídolos e imagens de esculturas antes que se convertesse que se humilhasse e diz que tudo está escrito por Osai como testemunho para gerações de Deus assim Manassés descansou com seus pais com Ezequias e todos os seus antepassados e foi sepultado em sua própria casa na casa dele como eu se pudesse gostaria de ser sepultado aqui na minha casa e Amon seu filho reinou em seu lugar aí olha só você está vendo aqui tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém e fez o que era mal perante o senhor como fizeram a Manassés ai 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 meu Deus fez tudo de novo como seu pai fizera porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e aí serviu não se humilhou perante o senhor como Manassés seu pai se humilhara antes Amon se tornou mais culpável ainda do que seu pai ai 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 conspiravam contra ele os seus servos e o mataram em sua casa vida curta vida curta agora você veja um homem de Deus Ezequias aí tem um filho do diabo Manassés cara aquilo é um filho do diabo é um Hitler possível em Jerusalém há quase 3 mil anos atrás ai ele faz tudo que se pode vive as consequências é levado preso para Babilônia se arrepende vive e experimenta um quebrantamento extraordinário e o senhor derrama graça a favor e merecido e o leva de volta para sua casa isso é inconcebível e ele chega lá e refaz tudo de bom que ele tinha destruído as obras do seu pai e arrependidamente constrói o que devia ser feito de bom e destrói o que devia ser afastado de tão ruim aleluia meus amigos e ai ele tem um filho chamado amor e o filho vem e é uma coisa horrorosa ele vem já com aquela vontade de insultar o pai é uma coisa freudiana nesse sentido é uma maneira de matar o pai de liquidar o pai essas alternâncias no velho do testamento são profundamente freudianas são filhos que nascem para destruir tudo que o pai fez querem matar o pai e aqui vem amor quer matar a segunda parte da vida de manassés o fim que foi bonito e que foi bom e quer se identificar com o começo da vida do pai que foi horroroso inclusive dois irmãos dele tinham sido queimados de vivos mas não faz mal a alma inexplicávelmente perversa Ezequias tinha sido tudo de bom Manassés foi tudo de mal pior do que Ezequias tinha conseguido jamais imaginar o mal de Manassés ultrapassou os bens as bondades e os bens praticados por Ezequias e agora Manassés se converte muda de vida morre mas vence teu filho e resolve refazer tudo de ruim que ele tinha feito eu sei que tem gente aqui me vendo se identificando completamente com a história inteira com a história inteira é a sua história profunda identificação e é sobre isso que eu quero falar concluindo sobre como se eu sou um pai bom e se eu sou um pai bom e equilibrado porque se eu for um pai bom fanático na minha bondade eu tenho muita chance de gerar um filho que seja antagônico a mim mesmo que eu seja bom se eu for fanático o fanatismo se encarrega de fazer meus filhos não quererem ser como eu e eventualmente quererem viver uma vida que seja antivida comparada com a minha entendeu mas quando eu sou um pai bom equilibrado tranquilo manso sem exageros eu tenho uma facilidade enorme uma possibilidade enorme de gerar filhos como eu o equilíbrio me dá uma garantia de que provavelmente os meus filhos sejam como eu é a intensidade exagerada é o desequilíbrio é o fanatismo que pode fazer com que os nossos filhos queiram ser aquilo que nós não fomos ser outras coisas menos aquilo que nós fomos a paz todavia tende a nos fazer produzir e gerar filhos que se espelhem na nossa tranquilidade Ezequias foi um homem bom mas foi um homem que viveu nos extremos da vida nos extremos não por escolha necessariamente a maior parte das escolhas dele foram boas mas as obras e as realizações dele tiveram que ser extremadas extremadas você acha que a gente derruba templos pagãos a quantidade de ódios que você adquire quando você derruba altares perversos dentro de Jerusalém dentro da sua casa vamos entender Jerusalém como a sua casa você pensa que você não imanta e não reúne todos os ódios todas as raivas e interpretações estranhas inclusive eventualmente dentro da sua casa de gente que diz assim foi demais e aí começa a desenvolver um outro tipo de pensamento e a manifestação disso será o oposto do que eu fui isso acontece o tempo todo Ezequias os Ezequias tendem a gerar os Manassés por mais piedosos que os Ezequias tenham tido sido há algumas ações mesmo as mais bondosas provocam o que há de pior frequentemente no coração de quem está tão perto de nós que nós jamais imaginaríamos que estava elucubrando o oposto perverso para manifestar aquilo depois quem poderia imaginar que um Ezequias iria gerar um Manassés quem poderia imaginar que depois de tudo que Manassés aprendeu com a sua própria maldade e de tudo que o levou a se arrepender e a mudar de vida e a indicar um bom caminho ele iria gerar um filho amor que seria ainda pior do que ele como se o arrependimento dele não tivesse provocado nenhuma transformação no coração dos filhos você está vivendo essa situação você está vivendo Ezequias fica conhecido por todas as reformas que ele faz por tudo o que de novo e de bem ele realiza Manassés fica conhecido por todo o mal que ele pratica e depois ele provavelmente mais do que Davi seja o homem em relação a quem se manifesta o poder do arrependimento mais do que em relação a ninguém a oração dele é repetida como sendo a coisa mais importante da vida dele foram as orações que Deus ouviu de quebrantamento e aí vem Amon e diz não eu estou aqui para ser contra meu avô e eu estou aqui para ser contra a segunda parte da vida do meu pai eu vou fazer tudo o que não presta quem sabe eu estou falando com você que resolveu fazer tudo que não presta ou eu estou falando com Manassés que disse meu Deus ele só aprendeu de mim o horrível e o que diabólico eu pratiquei todos os outros anos de conversão e de mudança ele não prestou atenção ele não quis para ele e aí vem Amon e diz eu vou ser também alguém contra todas as ações do meu avô Ezequias eu não quero nada do que eles chamavam Deus para minha vida seus filhos estão vivendo assim você quer conversar comigo sobre isso a gente tem agora uma hora quase para conversar meio dia em ponto Jesus que essa palavra que essa memória que essa lembrança traga muita gente à consciência ao arrependimento e também ao entendimento que produz perseverança é o que eu te imploro em teu nome Jesus amém e amém